Um inseto tão pequeno, mas que pode causar danos à plantação. O gorgulho da goiabeira é um dos principais problemas dos agricultores do município de Sairé, a greste de Pernambuco. Ele danifica a goiaba ao sugar a seiva e se instalar no fruto até apodrecer o produto. O inseto se reproduz principalmente em locais com alta temperatura e costuma atacar a planta depois de 45 dias da floração. Seu genival plantou goiabeiras há três anos e já passou por situações difíceis em função do inseto. Por causa da questão sobre o besouro, ele que dá esse prejuízo a nós. Nós chegamos a perder até 70% da goiaba. A goiaba é cultivada em Sairé, vendida para outros municípios do Agreste, para a capital pernambucana. Mas segundo este produtor, há alguns meses estava difícil atender a demanda do mercado, pois o gorgulho da goiabeira danificou muitos frutos. Quando chega assim, ela não aceita, porque o valor comercial está totalmente fora do padrão. Porque quando esfura, a qualidade da fruta perde totalmente. O conteúdo dela dentro, a semente, o miolo, apodrece e não tem como mais reaproveitar. Nem para a polpa, nem para a doce, nem para os fins comerciais. E aí quando chega a esse estágio, é perda total. Não tem como mais a gente repassar para os comerciais. Hoje, os produtores de goiaba utilizam um produto específico para acabar com a praga. Eles aplicam inseticidas a cada oito dias. O uso do inseticida tem reduzido em até 80% o número de insetos, mas os especialistas alertam para a utilização contínua do produto. Com o tempo, a praga pode adquirir resistência ao inseticida, e por isso é preciso pensar em outra alternativa para reduzir os danos ao fruto. Uma das principais formas de controle seria o ensacamento dos frutos. O ensacamento dos frutos se dá da seguinte forma. Quando, na etapa de florescimento da cultura da goiabeira, você dá uma distância de 30 dias, em torno de 30 dias, para então proceder a um desbaste, ou seja, uma seleção dos frutos melhores, e aí você vem com o ensacamento, com sacos apropriados, específicos, que eles encontram em casas de agropecuárias.